Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui Testes que eu fiz de como fazer root no seu Zenfone 2 A princípio é só pro Zenfone 2, então não me pergunte sobre o Zenfone 5 Teste por sua conta e risco, tá? Eu não vou prestar suporte também se você fizer alguma coisa e não seguir os passos Que eu fiz aqui e não prestar atenção no vídeo, você assista o vídeo de novo Antes de mais nada, vá lá no facebook.com.br e dê um curtir na página Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no meu canal Se você tá vendo esse vídeo por outro tipo de mídia maluca e qualquer, sei lá, né? Vai lá no youtube.com.br e dê um curtir na página Bom, antes de mais nada, eu gostaria de simplesmente estartar o vídeo assim Você vai precisar de, no mínimo, 3 links que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? O primeiro deles pra jogar em processadores da Intel x86 até então Por quê? Porque ainda não foi lançado no Brasil no momento que eu fiz esse vídeo Então eu vou deixar aí a APK, o link da APK aqui que funciona em processadores Intel Vou deixar aqui o link do Zenfone pra fazer o Quick Root com dois cliques É muito rápido, é muito fácil Vou deixar aqui também o link do Luke Patcher, que você vai precisar do Luke Patcher E vou deixar também o link pro Fake GPS, certo? Fake GPS Location Spoofer Download Infelizmente, o Fake GPS Location Spoofer Download Você pode também estar encontrando ele e o Luke Patcher aqui no Google Então você vai colocar no Google lá Simplesmente vai colocar Spoofer e vai digitar APK, certo? É isso que vocês vão fazer, é bem simples assim Aí se vocês quiserem baixar pelo Google, fica a critério de vocês Porque eu não sei até quando que esse link que eu vou estar disponibilizando Vai ficar aí pronto pra ser utilizado Mas ó, que simples, né? O primeiro ali já achou a versão, tanto faz a versão aqui Vocês só fecham esses vírus, esses vírus, essas coisas Fazem aqui o download da APK e enviam pro seu celular essas APKs, certo? Bom, vamos lá Primeiramente, o que vocês vão precisar fazer? Deixa eu ativar aqui o meu negócio aqui pra ir mostrando pra vocês Vocês vão lá com o seu Zenfone lindo e maravilhoso, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a tela do meu Zenfone, é óbvio Senão vocês vão ficar aqui nos retardados aí perguntando um monte de coisa E eu não vou responder nada Ok, aqui tá a tela do Zenfone O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cabo USB e vão espetar, né? O seu Zenfone ali, vocês vão espetar ele, tá bom? Vocês vão simplesmente plugar, ok? Assim que vocês plugarem o USB, né? Ele vai dar essa mensagem aqui, ó Permitir depuração, blá 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 Mas por que que ele tá dando essa mensagem, galera? No meu, né? Vocês, antes de espetar o USB, vocês vão lá em configurar, tá? Do seu Zenfone, antes de espetar o USB Vocês vão lá em Zenfone, vai clicar lá em sobre Daí vai tá lá a informação do sistema, a última opção aqui embaixo Vocês vão clicar nela e vão clicar sete vezes aqui em número da versão No meu caso, eu já cliquei, mas vamos lá 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí, vão voltar Ele vai ativar a opção de desenvolvedor Em opções de desenvolvedor Você vai ligar essa opção e vai clicar aqui Depuração USB, certo? Porque assim que vocês espetarem o USB Ele vai dar aquela mensagem Que acabou de dar a mensagem aqui pra mim Em algum lugar É, enfim Agora já não deu mais a mensagem Deixa eu tirar o USB E espetar de novo Certo? É que eu fiz o procedimento errado Me desculpem Aí, você vai dar um OK Certo? Beleza Deu um OK nas duas mensagens que aparecer Beleza, deu um OK Aí, o que que acontece? Depois que vocês baixarem Primeiro Vocês vão ter que baixar Baixem os três Mas o que que vocês vão usar por primeiro? Vocês vão usar o Zenfone QuickRoute.zip Vocês vão baixar Vão criar uma nova pasta E vão extrair Assim que vocês fizerem isso Vocês vão dar dois cliques em Rout Zenfone Vai abrir essa tela preta Quando abrir essa tela preta Ele Você vai ter que apertar aí qualquer tecla Ou Clica fora aqui Clica dentro E aperta barra de espaço Aperta Enter M Três vezes Aperta Enter aqui dentro dessa tela preta Se não funcionar Você dá dois cliques Com o mouse dentro da tela preta Ou clica em fora Clica aqui dentro de novo Ele vai começar a fazer um procedimento No meu demorou 0,923 segundos Então foi muito rápido Certo? Aí ele vai reiniciar Ele vai demorar um pouco de tempo Você não vai fazer mais nada Você não vai mexer No teu Zenfone Até que ele reinicie Certo? Depois que ele fazer esse processo Que ele Fizer tudo bonitinho Ele vai iniciar Não vai apagar teus dados Ele vai iniciar E você vai falar Porra, será que ele fez Rout? Será que ele não fez? Eu baixei um aplicativo aqui Chamado RoutCheck Só que esse RoutCheck Infelizmente Ele não está funcionando Mas não tem problema Tá? Deixa eu fechar ele aqui É porque o que acontece Depois que você fez isso Né? Você RoutCheck Você vai instalar a APK Você vai passar as APKs Para o seu dispositivo Né? E vai achar onde elas estão Você vai ir lá No Look Patcher Tá? E vai clicar E vai instalar Certo? Você vai clicar na imagem Assim Instalar Ok? No meu caso aqui Eu já fiz ao contrário Eu instalei antes Tá? Eu já fiz essa Essa instalação antes Antes de fazer Esse procedimento de RoutCheck Então eu instalei tudo antes Mas eu estou ensinando O caminho certo para vocês Vocês vão instalar o Look Patch Tá bom? Instale o Look Patch Lá pela APK No meu caso aqui O meu ficou Aqui eu vou aqui Em gerenciador de arquivos Tenho que vir aqui Em aplicativos Porque eu nunca sei Onde que ele joga Tá? Tem a APK do Look Patch E É... Por que que está essa porra aqui? Bom, enfim Está não instalado Ok Você também vai ter deixado Lá A APK do Faker GPS E A APK Do Pokémon GO Compatível com O X86 Intel Você já vai ter deixado No teu smartphone No teu Zenfone Você vai instalar o Look Patch Beleza Depois que você instalar o Look Patch O que que você vai fazer? Você vai abrir ele Ele vai estar em algum lugar Né? O ícone Que você instalou É óbvio Você vai clicar nele E Ele vai dizer aqui É... No meu caso aqui É porque eu já fiz isso daqui Então blá 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 Irá reiniciar Bom Vamos clicar aqui Ele vai abrir aqui O Look Patch Lá embaixo Percebam que tem uma barrinha Essa barrinha Você vai clicar E vai arrastar pro lado esquerdo E Rebuidar E instalar No meu caso Ele tá em SD Card Tá? E eu tive que rastrear Aonde que tava Salvo Porque não tava nessa pasta de download Aí eu falei Cara Aonde que estão É... As minhas APKs Porra Tá em gerenciador Mas cara Não tá mostrando que tá em gerenciador Então fodeu Aí eu pensei Cara Eu vou lá no GPS Clico E deixo apertado Clico lá próximo da lixeira Do lado direito Naqueles quadradinhos E informação Aí você vê o caminho Tá em SD Card Movies Caralho Tá em movies O que que essa porra tá fazendo em movies Beleza No meu caso No teu pode tá em outra pasta Aí eu vou aqui Clico em movies Opa Ali o GPS Esse faker O que que eu clico Eu clico nele E instalar como um app do sistema Certo É isso que você vai fazer Se... Vamos lá Os problemas que acorrentou aqui Bom Depois que eu fiz o root Eu infelizmente Já tinha o lookpatcher instalado Na minha máquina Antes de fazer o root No meu celular Então deu um problema Ele ficou carregando 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 Eu esperei uns 30 segundos E cliquei Sei lá Na parte preta Certo Do meu celular E daí ele deu uma mensagem Que um arquivo Hashtag sul Ele precisava ser Esse super sul aqui Ele precisava ser instalado Tá Então eu falei Cara Que porra é essa Aí eu cliquei No super sul Só cliquei Ele simplesmente Falou assim Ó O lookpatcher precisa de uma permissão De root Pra tá fazendo Futuras instalações Você deseja dar essa permissão Pro lookpatcher Tá Aí eu dei a permissão Agora toda vez que eu entro No lookpatcher Como vocês viram lá Ele simplesmente Dá aquela mensagem maluca Entendeu Toda vez que eu abro O lookpatcher agora Né Vou abrir aqui de volta Ele dá aquela opção Só que gente Entendo Ó Ele dá essa mensagem assim O lookpatcher Escaneou o super sul E detectou a opção Ó Super usuário Ó Requer super usuário Root checker Blá 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 Ele dá essa mensagem aqui Ó Entendeu Então tudo no super sul Tá precisando da root checker Blá 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 Mas enfim É O lookpatcher escaneou a opção Ativada Mono em space Separete Você precisa desativá-lo Para o funcionamento normal Do lookpatcher Você deseja que o lookpatcher Desative automaticamente Irá reiniciar Por quê? Porque eu fiz o procedimento Ao contrário Tá Mas se der essa mensagem Pra vocês Cara Simplesmente eu cliquei aqui Em não E fiz isso daqui Ó Reboidar e instalar Fui lá Localizei Onde está a minha APK Do GPS faker Que tá em movies Cliquei aqui no GPS faker E instalar como um APK Do sistema Você vai selecionar Essa opção aqui Ele vai ficar girando 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 E vai pedir pra reiniciar Tá Aí Depois que ele reiniciou Opa O que ele está fazendo Ele instalou aqui Certo Então Esses foram os problemas Que eu acabei encontrando Aqui No fazer o root E instalar A APK Por quê? Porque eu já tinha Né Esse Esse lookpatcher Eu já tinha instalado ele Antes de fazer root No celular Então Por que aconteceu isso? E o de vocês Também pode acontecer isso Entendeu? O de vocês Simplesmente pode Deixa eu só ir voltando aqui Blá 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 Beleza Você disse Sim Saiu Então Aconteceu esse bug O de vocês Também pode acontecer isso Você instala O lookpatcher E ele simplesmente Não vai deixar Então você tem que clicar Aqui em super su Ele vai dizer Que o lookpatcher Precisa de autorização E etc E simplesmente Você vai E adiciona o lookpatcher E reinicia Seu celular Certo? Depois que você Reiniciou seu celular Com o lookpatcher Ativado no sul Né No super sun Nesse super sul Você vai lá E abre O lookpatcher Ele vai carregar Isso daqui Blá 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 Vou aqui Blá 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 Vou clicar em não E daí você volta No lookpatcher E daí você consegue Dar um Rebuidar e instalar O GPS Faker Como sistema Certo? Então é isso Meus problemas Depois disso Você vai lá E abre Primeiro O GPS Faker Bom Infelizmente Os servidores Do Pokémon GO Estão offline Mas você vai conseguir Sim Abrir O O negócio aqui Né Vamos dizer aqui Que eu tô Sei lá Vamos colocar aqui Uma localização Eu quero colocar aqui Times Vamos lá pra Times Square Tá? Vamos testar Infelizmente O O jogo Ele tá offline Então eu não vou conseguir Aqui galera Tá? Mostrar pra vocês De fato Funcionando dentro Do Pokémon GO Isso daqui Era só pra fazer O Root E os problemas Que eu tive Com É E os problemas Que eu tive Aqui De fato Certo? Cara Por que que Não pesquisou Mano? Ué Que saco Ué Times Cara Bosta Bom Ele tá Dando umas loucuras Aqui Enfim O zoom O zoom aqui É muito ruim Então beleza Daí eu vou clicar aqui Eu vou dar um play Aí o GPS fake Já tá funcionando Vou abrir aqui O Pokémon GO Ok? Mas os servidores Eles estão Desativados Tá? Então assim Não vai funcionar A princípio aqui Era só isso Que eu queria mostrar Pra vocês Vocês deixando Como root E um aplicativo Do sistema Caso contrário Eu tenho que Desinstalar O O O O O O O O A APK Ó Tá entrando aqui No No coisa Mas ele tá Tá zoado Porque os servidores Realmente É Até então Enquanto eu tava fazendo Esse vídeo Eles estão com Problemas Então eu não tô conseguindo Realmente É Logar aqui No Pokémon GO Tá? Então Não se preocupem Fiquem tranquilos Ó Deu feio Eu tô Detecting Location Por causa do negócio Lá Do aplicativo Fake Mimimi Blá 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 Tá Tá conectando aqui No Pokémon GO Mas enfim Deixa eu fazer um negócio aqui Mexendo nas configurações De novo Ele deu Que tá com erro Lá Mas não sei o que Não sei o que A localização Eu vou lá Em modo desenvolvedor E Simplesmente Deixa o local Fiquetixos Desativados Né Pro Pokémon funcionar Voltamos aqui Tamo no play Aqui Beleza Ó Fake Ô bosta Por que que deu pausa Eu mandei da pausa Olha Diz aqui que deu Com o faker GPS Está Ó Fake location Deu Ó Tá dando É Todos os servidores aqui Que tão com X Significa que eles estão offline Certo Então infelizmente Os servidores estão offline Eu não vou conseguir mostrar pra vocês É Testando aqui dentro do Pokémon GO Porque até então Ele fica só dando erro Vou mostrar aqui pra vocês A telinha ó Ele fica dando erro Mas assim que os servidores voltarem Eu faço um teste E testo que isso e tudo isso aqui Que eu fiz até agora Está funcionando Ó Tá aqui ó Os servidores estão offline E realmente eles estão offline Tá aqui ó O link Tá mostrando que os servidores estão offline Então Não adianta ficar tipo Teimando É A única coisa aqui Que eu tenho que ver Agora É assim Como eu instalei o GPS Fake Eu vou lá Em configurações Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou aqui em configurações Opa Aqui ó Né E Vem opção desenvolvedor E desativo o modo fictício Tá Posso até desativar aqui a depuração via USB também Tirar a USB Beleza E Cadê Ó Localizações 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 do ponteiro Blá 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 Eu nunca lembro onde é que tá o local Esse fictício Ah aqui Tá aqui embaixo Eu desativo Vou lá Abro o GPS Fake da vida E ele tem que dar o erro Do localização Fictício Mimimi Aí eu venho aqui ó E dou um play Ó Fake Location Enganjade Certo? Tá funcionando Mesmo sem tá É Habilitado É O modo lá Do Do configurar Certo? Ou seja Configurar não precisa mais usar Permitir deslocar o fictício Por quê? Porque é um aplicativo que tá dentro do sistema Então é esse a grande Sacada do negócio Por quê? Senão o Pokémon GO Ele não vai funcionar Entendeu? A partir do momento que você desabilita É O local fictício Ele meio que não dá certo Então a princípio é isso Obrigado se vocês gostaram do vídeo Peço pra vocês que Se você gostou Vai lá na minha página curta E também se inscrevam aí no canal Se você viu esse vídeo Por outro mérito Como eu não vou conseguir agora jogar Pokémon GO Porque Infelizmente Ele tá com problema de servidor Ele fica só conectando 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 E realmente ele vai dar falha Da localização mesmo Porque os servidores estão fora do ar Então eu não tenho até como Ele fica aqui ó Fail to detect location Fail to detect location Fail to detect location Mas o melhor de tudo isso E o mais engraçado É que realmente O negócio aqui do fake GPS Eu posso até alterar aqui ó Vamos pro ladinho aqui ó Ou por aca né E daí já era Daí eu dou um play aqui ó Ó Fake parou Não sei por que que ele dá umas paradas Assim de repente Alô Depois Eu clico aqui em play Daí ele fica dando aqui E parou Mas enfim Isso daqui depois eu arrumo Parar Ó Agora parou mesmo Beleza Aí eu dou um play Ó Fake location Enganga Mas como o Pokémon GO aqui Tá dando erro Eu posso até Ó Ele fica dando erro Beleza Fail detect location Mas É por questão dos servidores Ó Sem sinal do GPS Falha de localização Sem sinal do GPS Falha de localização E ele fica dando isso Eu posso também provar pra vocês aqui Por A mais B Eu posso simplesmente pausar ele aqui ó Fake Ó Parei Né Beleza E voltar lá e abrir É A APK Deixa eu abrir a APK aqui Né Enquanto isso Os links estarão aí Pra vocês se divertirem Ah Aqui ó Achei o negócio Simplesmente Só que Infelizmente Esse outro aqui não tá funcionando mais Os servidores estão todos offline O único que tá funcionando É o dos Estados Unidos Mas eu acredito também Que nem nos Estados Unidos Esteja funcionando Infelizmente Tá Então paciência Ó Os servidores estão offline Ó Já tirei o GPS fake Ó Sem sinal do GPS Por quê? Porque o servidor tá offline Então ele vai ficar dando sim Essas mensagens malucas De que a localização tá errada De que não sei o que Certo Ele vai ficar que nem uma coisa louca assim Então vamos voltar lá ó Ativa o GPS fake Ó Ele continua Sem sinal do GPS Falha ao detectar a localização Porque simplesmente o servidor tá offline Então é só um teste E é isso E agora eu vou embora E terminar o vídeo Se você gostou Curta e compartilhe E fui Infelizmente os servidores deram fail Vídeo 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 Vídeo